Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado E eu querendo ser quem está do seu lado Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Será do jeito que você quiser assim Será? Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser assim Será? Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo